Música Esse aí só vem agregar coisas que a gente já percebe e a gente aprofundar esse conhecimento muito importante. A interação também com os outros profissionais de diversas áreas como tem sido tem agregado para mim muita experiência nova. Então assim, eu só posso tirar muitos pontos positivos dessa experiência.